Opa, dicas do Rudimar, nosso número 14 hoje, nossos treinos de 65 dias, o compromisso de um vídeo por dia por um ano, vamos lá, hoje nós vamos trabalhar sobre comparação entre uma treme-treme e uma milhadeira, vamos ver como é que funciona cada uma delas, me pediram também a Orbital, mas até hoje eu não tive contato com a Orbital, não tive contato com ela, não sei se dá muita diferença dessa daqui, do treme-treme, porque é para acabamento, mas assim, quando a gente tem um trabalho para fazer com mais ferocidade, vamos dizer, a ferocidade precisa ser mais abrasiva, mais forte, aí a gente usa essa milhadeira, essa aqui está com um disco grão 60, um disco fininho, tá, que ele se mantém, ele é um disco rígido, grão 60, para, tá, oxitilomínio, o que mais ele tem aqui, que diz aqui, DA4, grão 60, não diz muito mais a coisa, é abrasivo, tá, vamos fazer um teste com ele, vamos botar o nosso IPI, porque ninguém é de ferro, vou colocar o meu capacete, pode voar alguma coisa, meu portador auricular, e vou colocar também, as minhas luvas, que uma vez, me cortei, por não estar com luva com essa, a máquina dessas, então, vou colocar minhas luvas, que ajudam um monte, para dar mais firmeza, consigo, na mão, para segurar ela, vamos lá, EPI, todos dispostos, máquina, vamos fazer assim, vamos ligar isso aqui, daquela maneira que, a gente faz um nó aqui, e não perde ela, não para no meio do caminho, vamos ligar a máquina, Apenas, uma encostadinha, já peguei um material escuro, para não se enxergar de longe, o que acontece com ela, uma encostadinha só, e ela já deu uma desbastada legal, vamos ver o que a Treme Treme faz aqui, A Treme Treme, não é uma máquina, tão perigosa, tão violenta, que nem essa aí, é uma máquina mais para acabamento, então, a gente não precisa ter tanto cuidado, não é, Mas, é uma máquina que também é feroz, ó, também, deu uma desbastada legal, Então, o que a gente pode concluir com isso? A Treme Treme, a gente tem mais, é, firmeza na mão, para poder fazer o trabalho, tá? Funciona muito bem para acabamento, para, lixar topo de madeira maciça, quebrar essa esquina também, aquela outra, a milhadeira, é a máquina mais poderosa, né? Em termos de custo, As duas estão com um preço bom, essa daqui é uma Skill, e essa daqui é uma Dewalt, tá? Também tive mais fio, essa aqui, e não aguentou muito tempo, essa daqui, tá, que eu, já faz anos, tá comigo, e essa Dewalt também, é uma ferramenta muito boa, tá? Primeira linha, primeira linha, sempre, né? Apesar de Skill ser segunda linha, essa daqui, deu muito bem essa máquina aqui, Então, deixo essa dica para vocês, lembre-se de deixar o joinha no canal, deixar o joinha, se inscrever, compartilhar com os amigos, e tocar uma vida para frente, um abraço, obrigado por enquanto, até amanhã!